Olá, eu sou Alden Garcia de volta e hoje eu vou falar da nova Fender Ultra Luxe Telecaster. Música E é claro que você já sabe que essa e várias outras guitarras da Fender você encontra na Music Factory, na Rua do Proletariado nº 15A, em Carnastide, Portugal, ou acesse www.musicfactory.pt Música É isso, é isso que eu estou aqui então com mais um lançamento da Fender esse ano. Já falamos tanto da Fender aqui, afinal a Fender esse ano está completando 75 anos de aniversário e por aqui já desfilaram vários produtos, vários modelos comemorativos, não só os comemorativos de aniversário como produtos que estavam reservados a serem lançados nesse ano especial de 75 anos da marca e como não podia deixar de ser, dando continuidade, mais uma novidade que é a Ultra Luxe. Você conhece a Fender American Ultra, que foi um lançamento da Fender no final de 2019, mais precisamente em novembro e ela trouxe uma guitarra altamente moderna, com specs totalmente modernos, né? Que a aproximação da coleção Ultra era o top em precisão, performance e timbre quer dizer, uma guitarra que tem specs tão modernos que você pode tocar ali de tudo, né? Uma versatilidade de timbres incrível e ali trouxe modelos entre guitarras e contrabaixos na época como mudou bastante assim o layout da guitarra, ganhou novos contornos, raio composto muitas coisas assim que não é tradicional do instrumento vintage cogitou-se até que a Fender estava ali tentando competir com a Sur que é uma marca também americana que tem guitarras que tem bem aquela cara vintage mas com specs realmente muito modernos, o que torna a guitarra muito mais confortável, né? Além do conforto na tocabilidade, como eu já falei, a versatilidade e ali vieram vários modelos entre Stratocaster, Telecaster, os contrabaixos, vários acabamentos versões de Stratocaster com rambunca na ponte, enfim e aí este ano resolveu-se dar uma extensão à linha Ultra que seria a Ultra Luxe que ela viria aí com alguns pequenos detalhes a mais ou diferentes do que foi a série Ultra a série Ultra ainda está em catálogo ao menos até esse momento e ela tem basicamente, eu destaquei aqui umas seis diferenças principais que seriam o quê? Primeiro, o Redstock pintado dependendo do modelo, esse Redstock pode vir na cor do corpo ou no caso desse aqui, como é um Two Colors Sunburst eles colocaram preto, que é a cor do escudo a cor da extremidade do burst aqui na borda esse é o primeiro detalhe o segundo fica para o Nut, que era na série Ultra era em osso e agora foi substituído por Tusk os Trastes, que agora são os famosos Stainless Steel que são aqueles que super duráveis, ao contrário do Silver Nickel que era na versão anterior o perfil do braço também, que na Ultra normalmente era o Modern D aqui é o Augmented D todos esses detalhes eu vou explicar naturalmente no decorrer do review o que mais nós temos aqui? temos versões também que foram feitas, tanto da Strato quanto da Tele tem um modelo com versão ponte Floyd Rose vão ter os tradicionalistas aí, vão urrar na Strato nem tanto, mas na tela ficou bem, bem diferentão e o corpo em Ash, por quê? na primeira série que era a Ultra, você tinha milhares ali, milhares mais de cinco modelos, tudo com corpo em Alder e tinha um ou dois com acabamento em Ash por enquanto a série Ultra Luxe está com os corpos todos em Ash pelo menos se tratando da Telecaster e aí todos os outros detalhes aqui que a gente vai passar aquele pente fino para você conhecer a nova série Ultra Luxe então, primeiro, segue o Tech Specs da nova Telecaster American Ultra Luxe A Fender American Ultra Luxe Telecaster possui o seu corpo todo em Ash o braço é em Maple com escala também em Maple e trastes tamanho médio Jumbo em 22 casas o NUT é em Tusk os carrilhões são Fender Deluxe com travas os captadores são os Fender Ultra Noiseless Vintage Tele a ponte é Fender American Tele com seis sedos de bronze cromados conta com uma chave seletora de três posições um knob de tone e um de volume com chave S1 e um de volume com chave S1 bom, então como de costume vamos pegar um bloco para falar do braço e outro para falar do corpo esse braço aqui da tela é todo em Maple incluindo a escala tem aquele verniz Ultra Satin que é o fosco Ultra que ele é quase parece que o braço está em madeira pura eu prefiro muito mais, desliza muito melhor a mão na tocabilidade Maple com aquelas frequências que a gente já conhece frequências mais médio, médio agudas esse perfil do braço aqui, como eu falei, foi modificado agora é o Augmented D ao contrário do Modern D da série Ultra ou seja, o formato D é aquele formato que tem a barriga mais achatada um braço mais fino, melhor para velocidade só é curvado nas bordas no meio ele é mais achatado o Augmented D aqui do Nut até próximo à 12ª casa ele é um pouco mais grosso para ficar melhor de fazer os acordes e daqui para frente ele fica mais flat mais fino ideal para os Shredders fazerem suas acrobacias os trastes, como eu falei agora, são stainless steel ou seja, são trastes mais duráveis eles consomem um pouco mais rápido a corda porque eles são bem duros, bem resistentes mas em compensação eles trazem um som bem brilhante aumenta muito a ressonância da guitarra o perfil aqui nas laterais do braço é todo muito bem acabado para muito conforto mesmo os carrilhões são os Fender Deluxe com travas excelentíssimo, principalmente quando você tem uma ponte fixa é muita estabilidade na afinação o Nut, como eu falei, foi substituído por Tusk então antes de ah, o que é isso? tiraram o osso, colocaram Tusk? mas a gente explica o Tusk é um material mais moderno ele é patenteado até pela GrafTech porque ele é um material que desliza muito melhor as cordas ele dá a ressonância toda por igual porque o osso, como ele é uma peça orgânica ele tem alguns pontos mortos ali em termos de ressonância e aí a vibração das cordas que em contato com o Nut é transmitida para o tampo da guitarra no osso é muito inferior ao quando você tem o Tusk ou o GrafTech ele imprime muito mais essa vibração ele traz, o Tusk ele traz muito mais ressoa muito mais os harmônicos nas frequências médio e agudas e traz muito mais frequências graves como ele expande essa questão da vibração, etc e desliza muito melhor as cordas porque o osso tende a morder a corda, a prender ali fica difícil, né? então por isso que eles deram essa modificação provavelmente pesquisa junto ao consumidor de satisfação, etc como falamos aqui, a escala em maple os trastes, stainless steel frets você tem a escala em 25,5 que é uma escala de comprimento maior junto com esses carrilhões com trava e quando eu chegar na parte do corpo a questão disso aqui ser string through body quer dizer, a corda fica bem tensionada mesmo então é uma guitarra com bastante estabilidade na afinação o raio maravilhosamente composto quer dizer, daqui pra cá ele é 10 mais ou menos daqui pra frente ele é 14 então, ou seja, aqui 10 novamente pra ficar mais fácil fazer os acordes e aqui o 14 pra você solar com toda a rapidez e felicidade e claro, isso permite que você faça uma regulagem com a ação das cordas bem baixas a guitarra é extremamente confortável de tocar então vamos passar pra parte do corpo onde tem mais das inovações aí da nova série Ultralux da Fender Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal